E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de classe do Modern Warfare 2 pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma classe com uma arma que eu ainda não fiz aqui, mano Que é a PDSW, mais conhecida como P90, né? E eu ainda não tinha feito classe com ela porque ela era bem ruizinha, era uma das piores SMGs do jogo Mas tanto no update da Season 1 Reloaded, quanto agora nessa Season 2 Reloaded Ela sofreu alguns buffs que mudaram ela de patamar, na minha opinião agora ela é uma das melhores SMGs do jogo após esses buffs, mano Inclusive, ela tá sendo opções pra alguns caras até na ranqueada Eu vi o Parasatica, o top 2 no mundo, jogando com ela alguns dias atrás, mano E a classe que eu fiz com ela aqui é essa Brui Pêndulo na boca Bala Pressurizada Repunhadura Q900 Protetor Tático TV E Coronha CQB E se você for jogar na ranqueada é só tirar a munição pressurizada Que essa classe também fica muito boa lá, tá galera? E eu não botei nenhuma tunagem porque ela já é extremamente rápida pra mirar E ela é laser, ela não tem um pico de recoil Então ela já é muito, muito equilibrada, não precisa de tunagem pra nada Que ela já detona E como vocês vão ver aí na gameplay, mano Então já deixa o likezão aí nesse vídeo E se chegou agora e for novo, aqui tem vídeo de tudo do Modern Warfare 2 e tudo dos multiplayer de COD Então se inscreve aí pra não perder nada E pra dar aquela força E bora lá pra as gameplays Carrega, bro Ora time, me ajuda aqui no objetivo Carrega, mano, tá muito melhor, velho Carrega, essa arma era muito ruim quando eu goldei ela lá na Season 1, lá pro Minha Cão Tomou dois buffs e finalmente arrumaram a arma Jogava, ainda achava as neve melhor, mas... Mas é muito melhor do que era antes Ah, tá rápido, hein Ó Cadê ela, né, pros caras, essa coisa Tá avançado, hein Não, amigo, vamos te avançar nesse mapa aqui, é... Onde mais, mano Não, é que acabou a bala Não, acabou a bala Tinha que pegar a oportunista Nasceu todo mundo Melhor que MP7, velho Muito melhor que MP7 Não dá nada pra essa arma aqui, tá É o tromante avançado A praia é o tromante avançado Vamo pra zona de convite Carrega, parruxado, tá Da hora, é demais, mano Sai, 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 sai Cuidado Entendi, o tromante avançado na estação Buscando a minha arma Tá esperto Tá esperto, meu irmão Contato Contato Pô, desde que eu peguei aqueles exóticos e saí do outro time mais sala foi bem melhor, hein? Será que eu vou pegar dois no que seguido, mano? Pera aí, eu acho que quando eu falo assim eu cico. Já vi um sniper cravado em mim aqui. Pra reviver não, meu filho. Tu tá aí morto já, mano. Mano, essa arma aqui tá como, velho? Caraca, me surpreendeu muito naquela... Da quando eu peguei ela do chão, mano. Que que é isso, velho? Foda aqui. Acabando a baladela aqui, mano. Toda hora, mano. Tô vítima. Ai, não, mano. Mas não, mas a P90 não era assim, não, pô. Eu joguei muito com a P90 pra goldar ela. Passei mal, velho. É que ela tomou buff duas seasons seguidas, pô. Na outra eu testei e não tava assim também, não. Né? Isso daí que ficou assim. Depois tem que ver lá o que buffaram nela, né? Eu não lembro, velho. Será que eu pego outro vant avançado aqui, velho? Entendido. Vant na... A mão desse perc, mano. Ai. Ela tem um mid-range, hein, tá, mano? Lá na gameplay de Scar que eu peguei do chão lá, a classe do cara zerada. Ela tá matando de mid-range, mano. Esse daqui tá melhor ainda, hein, mid-range. Entendido. Vant na estação. Zona de conflito comprometida. Ah, nem eu, seu camper. O rio de assalto aqui. O rio de assalto acabou. Voltando pra baixo. Ele. Trocamos chão, vai. Olha onde esse canalha tá, mano. Fica a mirada aí na porta, velho. Cara, foi só o bait. Mano, primeira partida. Já foi logo 3 vsat, já, mano. Tô achando um monstro, hein. Zona de conflito com... Vida, amigo, morro. Tá repetindo aqui. Tamo ganhando terreno. Continua. O Parasite descobriu o monstro, mano. Morri. Morri, mas tá bom. Ótimo. Code 4 e Feature of Femme. Feature of Femme. Tô ruchador, né? Code 4 é um dos colegas mais campers que já teve. Mas eu reconheço a importância do Code 4 pra franquia. Mas ele é um primeiro Code 4 que foi desse jeito que a gente conhece o multiplayer, tá ligado, né? Hoje em dia melhorou muito mais coisa, mano. O jogo ficou bem, bem mais rápido. Que é bem melhor meu gosto, né? Hoje em dia, eu... Hoje em dia eu... Hoje em dia eu sofrido o Warp é fácil nesse. Uh, nasceu geral aqui, mano. A gente vai pegar essa vez. Ah! O que é que é que é que é que é que eu vou? Último empente! A gente abre uma liderança! Corre! 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 Regeneração rápida! Bishbishzin mandou doze reais. Eita valeu pelo doze! Pera aí, eu não consegui ver a mensagem, mas... Depois manda aí no chat de novo. Tô meio concentrado aqui, eu tô vinte. Saiu um nuclearzinho com a P90 aqui. Eu já tenho a classe, falta só a gameplay pro vídeo, mano. Quando você ver tal cair aqui em cima de mim? Política, pôr. Cré! Treze, Bae aliado a caminho. Inimigos no perímetro. Bante aliado na área. Minha nossa mano, localizando novas zonas de conflito, bora parceiro, já estamos, deixa o like que já foi com a P90, toma, pode matar mano, pode matar que eu já peguei bro, tô com uma classe aqui que é a classe que os cara tá usando na ranqueada né, aí como sobrar um acessório, eu botei uma bala pressurizada, e não tá dando nenhum counter mais da bala pressurizada, então tipo, já pra não ficar com menos acessório, eu botei mais um, tá boa pra porra mano, essa MP90 lembra mano, tipo, ela tomou buff no update da season 1 e meio né, lá no meio da season 1, e tomou um agora na season 2 reloaded, então tipo, ela tomou dois buffs meio quase seguidos, tá muito melhor mano, fora que quando tu acerta um headshot com ela, tá insano também o headshot multiplier dela, na minha opinião agora ela virou a segunda melhor SMG velho, a Vasnev ainda é a melhor, a mais completa, mas, eu testei muito SMG essa semana né, que eu gravei vídeo da MP7, eu joguei com a MP5 lá no League Play, quando eu tava pôndo a conta do escrito, um, a Hurricane também não mudou nada, acho ela melhor que a Hurricane, o Fennec, eu não sou muito fã, eu tenho que testar só a Basp ainda, foi a única que eu ainda não testei depois de buff, então mano, assim, de todas essas aí que eu falei, ela só perde pra Vasnev, mandar aqui que vai acabar hein, deixa o likezão, P90 aí, era a única SMG que ainda não tinha trazido o vídeo pro canal hein mano, porque ela era muito ruim mano, mas que esse buff aí mudou ela, tá bem boa agora, e dá pra jogar, então, tá aí a classe, tá aí o vídeo, tá aí na live, eu vim na live primeiro, deixa o like, se inscreve aí mano, é 60 kills ainda né, é 60 kills ainda né,